Espero que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. São duas grandes equipes, Milton. Isso ninguém duvida. Porque se eu saber, pô, mas é amistoso, será que vão entrar do mesmo jogo? Vão entrar com muita seriedade, jogando bola, de maneira competitiva, testando esquemas, testando jogadores. É sempre um grande jogo, Milton. Rola a bola no gramado. A metida de bola. A posição é boa. O assistente levantou a bandeira, hein? Lançamento por entre a defesa. Vem a batida! Gol! Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Ih, rapaz! Logo de cara, a situação já se complicou. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Deixou para trás a defesa! Aí não, tem que jogar lá. O chute! Gol! Gol! Agora está tudo igual de novo. Futebol tem disso. Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? Milton, é básico. Jogar exatamente as costas atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a torna de frente. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Vai tentar abatir. Jogou! Bela defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ver, Milton. Muito bem. Fez a inversão do jogo. Vai marcar! A batida! Ele tentou, mas errou o alvo. E dominou legal a bola, mas acabou se precipitando na conclusão e perdeu uma grande chance. Olha o lançamento! O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Não há torcedor que possa reclamar quando o time está penetrado, focado com essa raça de exposição para jogar futebol. Mauro, foi um jogo bastante movimentado até agora. O placar de 1 a 1 foi justo, mas também seria justo se um dos times estivesse em vantagem. Tomara que as equipes mantenham o bom futebol no segundo tempo. Opa! O segundo tempo já está rolando. Os times voltam do vestiário com a mesma formação do primeiro tempo. Procurou alguém ali na frente. Agora ele procura o espaço, depois cruza. A batida! E a defesa afasta a bola. Fez o lançamento para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. A batida! Pro gol! Está tentando abrir espaço pela direita. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passo. Ele deu um chute forte para frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. Bola fora de campo. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Tentou o passe. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Odrio Sola. Olha que bonito, que bela troca de passos, que jogada vistosa. Mas precisa ir para frente, pô. Buscar o gol, o ataque. Acabou. Fim do jogo. Com sinceridade, eu não sei se um jogo que termina empatado alegra alguém. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Dá água para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, não é ruim. Chegamos, meus amigos, ao final do jogo. E com ele, terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto